A Alice me pediu pra de vez em quando falar sobre a feira de carros Horizon e vocês sabem que eu faço qualquer coisa pra essa garota, então lá vai, a feira de carros desse ano é tipo a maior, a mais incrível feira de carros da história do Horizon, vão visitar, Alice, se você estiver escutando, essa foi pra você. A Alice me pediu 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 pra você. P-P-P-I-E P-P-P-I-E P-P-P-P-I-E P-P-P-P-I-E P-P-P-P-P-I-E P-P-P-P-P-P-I-E P-P-P-P-P-I-E P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Ah, todos nós já batemos, não é? Duke Maguire, a estrela do programa de TV Crash Max, já bateu 47 carros. Sério, o cara é o pirado. 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 A estrela da corrida. Sério, o cara é o pirado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Todos os seus sons nos pertencem Mais outra E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Eu bem que imaginei. 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 Eu bem... 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 Bem-vindos de volta, pessoal. Então, durante a última música, estávamos tendo um debate aqui no estúdio sobre qual é a velocidade máxima que você pode alcançar na Interestadual 70. O Dan disse ter falado com um cara ontem que conseguiu chegar a 410 km por hora. 410 km por hora e um Veyron tornado. Isso é rápido, brothers. Se alguém puder bater esse recorde, mande mensagem e nos avise. Boa sorte, fiéis da velocidade. Aqui vai uma música para deixá-los de bom humor. Boa sorte, fiéis da velocidade. Boa sorte, fiéis da velocidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Certo, aqui vai um aviso. Vocês têm que ver, Ramona, ela é o máximo. Uma mulher tem que ser especial para vencer em Dakar. Agora ela está aqui, tentando conquistar o Horizon. Essa é para você, Ramona. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mais um dia no maior festival do mundo para amantes do automobilismo Você está pilotando uma máquina animal e tu nada? Deseja uma música para capturar esse momento com maior perfeição? Bom, então você está no local certo Aqui está ela Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau